Olá, meu povo! Aqui é o professor Bruno, de volta aos estudos da nossa Lei 8.429, de 92, a Lei da Improbidade Administrativa. Você que está acompanhando as nossas publicações viu que nós já estamos bem avançados, chegamos ao estudo das hipóteses de improbidade administrativa, especialmente os artigos que virão, nós trataremos no artigo 9º sobre as hipóteses de enriquecimento ilícito, o 10º sobre a lesão ao erário, o 10A que foi acrescido em 2016, que fala sobre a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário ou financeiro e o 11 sobre aquelas hipóteses de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. O 12, que prossegue, falar sobre as sanções aplicável a cada uma dessas hipóteses. Bem, já digo para vocês que esses artigos do 9º ao 12 são os mais frequentes em prova. Por que, professor? Porque o aluno confunde muito a essa hipótese é de enriquecimento ilícito, essa hipótese é de lesão ao erário, essa hipótese está relacionada aos princípios da administração pública. O que a dica que eu vou trazer para vocês é o seguinte, você precisa entender o que é enriquecimento ilícito. Existem dicas, por exemplo, o 9º, o artigo 9º, que fala sobre aquelas hipóteses que causa enriquecimento ilícito, vocês vão perceber a partir das leituras dos 12 incisos que nós faremos aqui, que toda ação de enriquecimento ilícito é uma ação que está relacionada para dentro. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê que enriquecimento ilícito é só quando eu pego o dinheiro da administração e vou colocando no meu bolso, vou ficando rico ilicitamente. Mas a gente precisa entender que muitas vezes, quando eu deixo de usar o meu dinheiro e passo a usar o dinheiro da administração pública, percebe o seguinte, eu estou num padrão de vida que deveria cair, mas na verdade eu estou no mesmo padrão ou aumentando porque eu não estou usando o meu próprio dinheiro, eu estou usando o dinheiro da administração pública. Vocês vão perceber que os núcleos desses incisos do artigo 9º, que são as hipóteses de enriquecimento ilícito, trarão para nós aqui situações de enriquecimento, de situações para dentro. Então, todo o verbo que nós trabalharemos aqui nesse artigo 9º está relacionado a algo para si, internamente. Então, vamos lá. São 12 incisos, mas alguns verbos vão se repetir. Então, são esses verbos que nós vamos anotar. Por exemplo, o artigo 9º diz que constitui ato de improbidade, importando em enriquecimento ilícito, quais situações? Primeira, receber para si ou para um terceiro dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, seja ela direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, seja ele direto ou indireto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por uma ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, olha, receber para si ou para uma outra pessoa, porque a outra pessoa também pode se beneficiar se enriquecendo ilicitamente. Então, estamos falando aqui de dinheiro, bem móvel, imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, seja ela direta ou indireta. Então, anote aí, primeiro verbo, receber. Então, já vamos colocar aqui, sempre que a gente for avançando, vamos anotar esses verbos. Inciso 2º, perceber vantagem econômica. Quem percebe? Eu estou percebendo. Então, vamos anotar aqui, receber, perceber, para facilitar a aquisição, a permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas lá no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Então, eu estou recebendo um dinheiro, estou me enriquecendo ilicitamente para facilitar, por exemplo, a alocação de um bem imóvel por um preço superior que deveria ser. Então, estou percebendo. Terceiro, olha o perceber de novo, já apareceu duas vezes, vou até colocando aqueles tracinhos, quando a gente brinca de joguinho, a gente coloca. Perceber, novamente, vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, a permuta ou alocação de um bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. No inciso 2º, falávamos de preço superior ao valor de mercado. No inciso 3º, estamos tratando de preço inferior ao valor de mercado. Então, já vimos, vamos colocar aqui os verbos. Receber, perceber, o perceber, ele apareceu mais uma vez. 4. Utilizar em obra ou serviço particular, vamos colocar aqui o verbo utilizar, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º, bem como o trabalho dos servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Olha, eu estou utilizando na minha obra particular de, vamos imaginar que eu estou fazendo uma melhoria da minha residência, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, por exemplo, da administração. Veja, por que aqui é uma hipótese de enriquecimento ilícito? Porque, ao invés de gastar o meu patrimônio, eu estou usando o patrimônio da administração. Então, por isso que configura uma hipótese de enriquecimento ilícito. Não é só pegar dinheiro e vou colocando no bolso para crescer o patrimônio, não. Até nessa estagnação do patrimônio, utilizando o veículo particular, na verdade, um veículo da administração, é uma hipótese de enriquecimento ilícito. Olha o quinto. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, seja ela direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. O verbo receber, mais uma vez. Percebe o seguinte, eu estou recebendo um valor para permitir a prática de um jogo de azar. A partir do momento que eu recebo esse valor, eu estou me enriquecendo ilicitamente, porque eu estou permitindo um jogo que é ilícito, que ocorra na, por exemplo, em um município. Então, vamos anotar os verbos aqui. receber, apareceu uma vez, perceber. Então, receber apareceu duas, né? Do perceber também e o verbo utilizar. Olha, mais uma vez, o verbo receber. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, seja ela direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre mediação ou avaliação em obras públicas, ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade, ou característica de mercadorias, ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, olha só, eu sou um servidor que precisa fazer uma avaliação de uma obra. Estou fazendo avaliação e recebi um valor para que eu não falasse a verdade. Olha, que essa obra está com algum problema, mas como eu recebi esse valor, eu vou falar que está tudo ok. E eu sou um servidor que confere determinados documentos de obras públicas. Então, eu recebi uma vantagem econômica para fazer uma avaliação falsa de uma obra pública, por exemplo. Então, receber aqui no caso, que apareceu mais uma vez, é uma hipótese de enriquecimento ilícito. Então, vamos lá. Receber apareceu três vezes, perceber apareceu duas vezes e utilizar apareceu uma. Sétimo, adquirir para si ou para um terceiro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, olha, tem alguma coisa estranha. Eu adquiri uma Ferrari, mas a remuneração que eu recebo não seria possível adquirir uma Ferrari. Então, veja que eu aumentei desproporcionalmente o meu patrimônio diferente, desproporcionalmente em relação ao que eu recebo. Então, eu estou adquirindo no exercício do meu emprego, cargo, emprego ou função pública, por isso que é feita uma declaração de bens. Essa declaração de bens é sempre atualizada para verificar se esse inciso sétimo está sendo ferido. Oitavo, aceitar. Então, agora apareceu o verbo adquirir e apareceu o verbo aceitar. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrentes das atribuições do agente público durante a atividade. Então, o verbo aceitar nessa situação de emprego, comissão ou atividade de consultoria ou assessoramento, também causa a hipótese de enriquecimento ilícito. Então, vamos aqui. Só para a gente lembrar, temos o verbo aceitar, temos o verbo perceber, temos o verbo receber, temos o verbo adquirir, faltou ainda o verbo utilizar. Utilizar. Muito bem. Nono, perceber vantagem, já temos o verbo perceber, para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Suponhamos que tinha uma verba pública destinada, só que essa verba pública estava empacada. Só que aí, como eu sou servidor responsável por uma liberação de verbo, eu recebi uma vantagem econômica para liberar essa verba o mais rápido possível. Isso é uma hipótese de enriquecimento ilícito. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, seja ela direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Eu estava incumbido de fazer uma declaração. Essa declaração ia abalar as estruturas, só que eu recebi um valor para que eu não fizesse essa declaração. Então, eu estou me enriquecendo ilicitamente. 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio... Então, agora apareceu um verbo novo. Incorporar. Bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, olha, incorporar ao meu patrimônio valores integrantes do acervo patrimonial da administração. Então, vamos colocar aqui ainda o verbo incorporar. E o último inciso do enriquecimento ilícito, usar em proveito próprio... Olha a relação do enriquecimento ilícito para dentro. Bens, verbas, rendas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas. Então, esses 12 incisos foram resumidos em 6. Aceitar, perceber, receber, adquirir, utilizar, incorporar e usar. Aí, eu faço o seguinte questionamento. O artigo 12 traz para nós as sanções nos casos de enriquecimento ilícito. É claro que, no final, quando a gente tratar de todas as hipóteses, eu vou trazer um quadro resumindo essas sanções. Mas vamos antecipar isso? Então, independentemente de sanções penais, civis e administrativas, está o responsável pelo ato de improbidade no que tange, por exemplo, o enriquecimento ilícito, que poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, poderão ser todas ao mesmo tempo, de acordo com a gravidade do fato. As, então, previstas no artigo 9, que são as de enriquecimento ilícito. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. Ressarcimento integral do dano, quando houver. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Vocês vão perceber que é a hipótese mais grave de tempo de suspensão. Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. E proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 10 anos. Então, nós temos aqui as 5 sanções para aquele que praticar o ato de improbidade no que tange o enriquecimento ilícito. Não se preocupe com esse artigo 12, eu passei ele de uma forma bem rápida. A gente vai ver futuramente, nos próximos vídeos, um quadro que vai resumir para você e trazer macetes para gravar estas sanções. Tudo bem? A gente fecha, então, esse artigo 9. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado nos próximos vídeos sobre a Lei 8.429. Tchau, tchau! Tchau, tchau!